Olá amigos, automóveis antigos, rock'n'roll, nostalgia e uma pitadinha de solidariedade. Esta é a receita usada pelo Antigos Autoclubes de São Paulo com o apoio da Newbox Media para realizar um dos mais belos eventos da atualidade, eventos de automóveis antigos que é realizado aqui em Santo André, sempre no segundo domingo de cada mês. Encontro que reúne centenas de colecionadores, amantes de automóveis antigos e também restauradores. Nós estamos aqui com o Marcos Valente, Marcos Valente que é um colecionador e está expondo hoje o seu Jaguar ano 1972, um carro raro no Brasil. Marcos, por gentileza, nos fale algo sobre esta preciosidade e pelo que a informação que nos chegou, você também se tornou um restaurador, é isso? É, a história de restauração começou com um pequeno BMW 600 dos anos 50, do pós-guerra. Eu tive muito trabalho com esse carro, foi muito difícil fazer, mas eu peguei experiência em cima dele e como entrou a ferrugem na veia, aí ele começou a fazer outros carros também. Hoje eu tenho muitos carros em restauração e tem esse Jaguar aqui, 72, que está pronto aqui. Marcos, há quanto tempo você adquiriu, como você disse, a ferrugem na veia? Isso foi quatro anos atrás e agora não saiu mais. Continuamos com ela. Mas pelo que nos conta, você caminhou rápido, né? Que nesses quatro anos parece que realmente você abraçou o antigo mobilismo e já restaurou alguns carros. É, tudo como eu disse, começou tudo com o BMW 600, com o carrinho, onde foi para mim uma escola, ele foi uma cobaia em aprender restauração. A partir daí eu comecei a fazer importação de veículos de coleção e começar a restaurar. Já mais na administração da restauração, deixando os itens mais críticos de restauração, que são itens de acabamento de elétrica, isso eu faço pessoalmente. E quando foi que você percebeu que tinha esse dom, que tinha o tato para a restauração? Olha, na verdade, isso vem de história de família. Nossa família, somos veteranos em transporte desde os anos 40. Meu pai tinha empresa de ônibus e a gente já tem ferrugem na veia desde essa época, né? Eu nasci dentro de ônibus praticamente. Certo, esse carro é o único no Brasil ou não? Esse é um dos poucos. Eu sei que em muito poucas unidades, eu estimo que menos de 20 unidades deva ter aqui. Esse Jaguar, em 1972, nós encontramos ele nos Estados Unidos. E foi um carro que recebeu todas as primorações mecânicas, as atualizações mecânicas por lá mesmo, na mão de especialistas da própria Jaguar. Esse carro veio para o Brasil. Aí nós terminamos os outros itens, que foi terminar ar-condicionado, tapeçaria, fazer correção mecânica e dar o acabamento na pintura dele e deixar esse carro. O carro tem pintura original, originalmente tem 39 mil milhas, o motor está inteirinho, muito gostoso de andar, não vaza óleo, não tem nenhum problema técnico. É ligar o motor e andar com ele. É um carro espetacular. Lembrando que o Antigos Auto Clube de São Paulo está apto a realizar a avaliação para o seu automóvel antigo, para as tão sonhadas placas pretas. Marcos, muitíssimo obrigado. Convidamos você a frequentar sempre nosso encontro, a brilhantar com essas raridades que você costuma expor. Muito obrigado. Eu agradeço a você também pela oportunidade de estar aqui exibindo também o carro. E eu convido todos a participar aqui, que isto é uma festa muito gostosa, onde a gente encontra amigos e encontra carros muito exóticos. Aparece que vale a pena.